Sou da noite Um filho noite Trago-as nos meus dedos De contarem os segredos Às altas pontes do amor E canto porque é preciso Ganhar a dor que me impele E gravar na minha pele As fontes da minha dor Noite Companheira dos meus espíritos Rio de sonhos aflitos As aves que abandonam Noite Céu dos meus casos perdidos Vêm de longe os sentidos Das canções que eu entrego Oh minha mãe De ar-fureto Tentei essa saudade Com que eu vi a humanidade Na minha voz solucar Dei-te um corpo de segredos Onde arrisquei minha mágoa Eu ouvi essa água Que se prendia no ar Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos aflitos Das aves Que abandonei Noite Céu dos meus casos perdidos Vêm de longe os sentidos Vêm de longe os sentidos Das canções que eu entrego Vêm de longe os sentidos Vêm de longe os sentidos As canções que eu entregar Céu dos meus candidatos Que abandonei Tão